Nunca vou levando a sério Sempre por expressão e assentimento Nunca vou deixar tocado Sempre por pedir um tempo Vou arranjar por alguém Vou vai e vou caber Nunca pensa na minha Maneira que me dá viver Só pra sofrer Só pra lamentar Me ensata passar Na reflexão de tudo que vou fazer Fofa, me adoro na mão Oh baby Baby, também o corpo sabe Vida é um doce Sem bom Desenvolve Desenvolve